Fala pessoal, João, tá beleza? E hoje vamos começar o nosso quadro Garantia na Caixa que nós deixamos aberto aqui para diversas marcas qualquer marca quiser vir para aqui na Chip Art dar a cara, a tapa para você de casa saber qual a relação da marca com o consumidor e o respeito que ela tem com o consumidor brasileiro só vir e ficar à vontade, tá? E antes disso, deixa o teu like se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e ative o sininho aí para receber todas as notificações ficar por dentro das garantias aqui no Brasil como funcionam os procedimentos de cada marca que vai ter uma blacklist de marcas e vai ter a lista boa das marcas então tudo que é bom deve ser falado e tudo que é ruim tem que ser ressaltado para ver se melhora então a primeira empresa a entrar na linha de fogo está aí o cara, o Ronaldo que já era para ter vindo há uns 3 anos na empresa então agora a gente começou a mandar e-mail alguns furos e tal a gente começou a mandar e-mail ameaçando um pouco outro vem agora ou o bicho vai pegar então está aí o Ronaldo, seja bem-vindo, Ronaldo e vamos ver o que a Galax pode nos responder hoje eu estou me sentindo muito jornalista profissão de jornalista hoje eu estou até com umas folhas aqui de perguntas então agora o negócio está ficando aqui muito louco você está como representante da empresa estou usando a camiseta agora, como é que é, já está vendido todas as marcas que eu tenho que fazer agora eu tenho que partir de todas as outras marcas eu tenho que usar a camiseta da marca é verdade, é o mínimo de justiça então vamos lá o prazo de garantia da Galax dentro do Brasil a Galax do Brasil oferece 2 anos de garantia local produtos realizados em São Paulo a gente tem uma equipe especializada para fornecer essa garantia para todos os produtos então as placas de vídeo que já são bastante conhecidas SSDs que já estão no mercado, chegaram há pouco tempo as memórias que devem estar desembarcando os periféricos que vão ser lançados aí a gente vai anunciar essa semana tudo 2 anos de garantia local tudo aqui dentro outra coisa importante o procedimento da garantia para o consumidor final tem como o consumidor final acionar direto a Galax ou defende tudo de ir para a loja para a loja acionar a garantia com a Galax isso fica em cargo do cliente nós preferimos que a partir do primeiro momento que ele constatar qualquer necessidade ele contacte diretamente a Galax rma-galax.com.br já está entrando um novo sistema melhor ainda do que o que nós temos que eu já considero bom e nós vamos estar hospedados no domínio galax.br.com mas quem entrar no domínio antigo vai ser direcionado então quer dizer, não vai ter problema então as pessoas podem procurar a partir do primeiro dia qualquer dúvida, qualquer questão porque suporte não significa apenas troca em garantia muitas vezes a pessoa tem dúvidas sobre funcionamento sobre como acionar dois monitores sobre se uma fonte é suficiente para uma placa questões diversas então a gente acredita que a garantia deve saber suprir essas questões para o consumidor É, e essa é uma coisa importante de você de casa que comprou uma placa de vídeo da Galax você já pode mandar diretamente a partir do primeiro dia ou segundo dia do jeito que está o Correios no Brasil? Nós até preferimos porque tendo o contato direto muitas vezes nós podemos solucionar o problema sem que ele tenha que entrar como um processo de garantia às vezes um PCI Express defeituoso uma mal utilização uma fonte insuficiente alguma coisa está causando um problema e o consumidor não está sabendo identificar então a gente vai tentar num primeiro passo fazer com que ele solucione o problema na casa dele e se ele não conseguir aí ele pode vai ser instruído para enviar o produto com a devida nota fiscal nós vamos dar todo o atendimento para que ele fique aí contente com o serviço e aquele trâmite de correr de vir um exemplo lá da sei lá o cliente está em São Paulo mandar para a Chip Art aqui em Estância Velha Rio Grande do Sul para a Chip Art depois demora muito mais tempo daqui a pouco está do ladinho ali muito mais rápido o trâmite uma coisa que a gente recomenda que você quando enviar a sua placa guarde o comprovante de envio por quê? porque você tem o direito ao ressarcimento caso a sua placa realmente tenha defeito então será verificada as condições da política de garantia da placa se ela não tiver nenhum dano físico se indícios de mal utilização etc ela tiver realmente um defeito de fabricação ela vai ser trocada e você tem o direito ao ressarcimento do valor que você pagou para enviar outra pergunta que eu tenho aqui mas eu creio que não é o caso de vocês que tem uma garantia na caixa digamos 5 anos por exemplo e vocês dão 1 ano somente isso não tem né? no caso da gente já pode acontecer ao contrário de estar 1 ano na caixa a gente dá 2 todas as placas todos os produtos vão ter 2 anos locais tem algum canal de atendimento para o consumidor tirar dúvidas suporte tudo no suporte rma-galaxe.com.br às vezes interagem no mesmo dia várias questões eu acho que as pessoas que você tem um canal muito grande várias pessoas devem poder atestar e responder sobre isso no seu próprio chat tranquilo deixa eu ver vamos ver aqui a outra próxima pergunta o que não está coberto pela garantia o que pode acontecer já meio que cito antes algumas coisas qualquer indício de utilização de maneira inadequada o cara ligando 380 volts e não vai não indícios de mal utilização principalmente precisa tomar cuidado com os selos de identificação não pode violar os lacres a Galaxy ela permite alguns procedimentos que algumas outras empresas não permitem por exemplo se você quiser realizar a troca da interface térmica da sua placa você pode fazer isso daí desde que você não esprema os parafusos de que não tem indícios de que você não soube como fazê-lo então quer dizer se você apertou se tiver indício de aperto errado de alguma você de alguma forma agir de maneira errada com a sua placa você pode perder a garantia o mesmo ocorre por exemplo se você quiser colocar um sistema de refrigeração líquida se houver vazamento se a gente tiver a perícia que foi realizada na placa detectar que foi realizada a mal utilização na instalação do produto aí você pode perder a garantia mas isso é muito difícil é muito provável que a pessoa que faça isso tenha essa habilidade não é nada difícil da pessoa trocar o sistema de refrigeração trocar a pasta térmica são procedimentos bastante simples é o que a gente sempre disse se não tem certeza do que fazer não faça então mas existe quando você interagir com o sistema de garantia se você solicitar para o sistema de garantia para que seja realizada a troca da sua pasta ou mesmo perguntar instruções pedir instruções para que a gente ajude você vai ter uma equipe de profissionais que realmente conhecem muito do assunto então o Jonathan já visitou a gente lá ele conhece os profissionais que trabalham com a gente os caras realmente são muito bons a próxima pergunta que eu tenho já foi respondida que seria se tem garantia direta para cliente já respondendo no início do vídeo que o cliente pode entrar desde o primeiro dia diretamente com a Galaxy pelo link que está na descrição que quiser fazer outra pergunta seria se tem garantia estendida no caso qual procedimento todos os produtos já tem dois anos foram respondidos eles tem dois anos é importante dizer que toda a placa Galaxy ela não tem a troca em garantia depois de dois anos gratuita mas que a pessoa que comprou um produto Galaxy ela tem para o resto da vida o suporte técnico para ajudar em alguma instrução em alguma coisa que ele precisa então muitas vezes ele está com um problema depois de dois ou mais tempo e ele pode contar com o suporte também outra dúvida que a gente tem produtos comprados por consumidores fora do Brasil tem garantia no Brasil? os produtos comprados fora do Brasil tem a garantia internacional então eles devem requisitar a Galaxy internacional Galaxy.com processo de garantia isso é feito para que a gente proteja o canal nacional e ao mesmo tempo para que a gente para que evitar que a gente receba produtos sem confirmação de procedência legal nos nossos escritórios então a gente não sabe não pode comprovar se uma placa de onde ela veio se ela veio de outro país então é melhor que a gente trabalhe dessa forma mas você pode contar com a garantia internacional uma outra pergunta bem interessante agora qual o procedimento no caso da Galaxy onde casos não existe um determinado defeito mas as condições de uso são inadequadas exemplo coiwine temperatura elevada imperfeição estética então cada caso é tratado individualmente coiwine é um problema que se propagou aí começou de alguns poucos anos para cá o coiwine sempre está presente o que varia é a intensidade dele é importante a gente saber que o coiwine não é defeito ele é proveniente da frequência de vibração então ela entra numa frequência ressonante audível que vai incomodar a pessoa essa frequência ela pode realmente ser muito incômoda a gente tem placas ali que são impraticáveis essa placa ela vai ser trocada imediatamente porém alguns casos essa fonte ela é proveniente do conjunto a própria fonte de alimentação por exemplo ela tem uma massa ela tem os cabos com uma massa ela fornece energia como fator de potência uma eficiência às vezes ela está em 110 ou 220 a simples alteração do sistema alteração da forma que ela está trabalhando ou da frequência ou alteração mesmo da atenção várias coisas podem influenciar no Coil Wine então todas as ações que são realizadas na Galaxy elas são registradas em vídeo é importante eu falar isso porque quando uma placa chega é filmado o unboxing é filmado o nome da pessoa as condições da placa para que eventualmente a gente comprove que a placa chegou em condições de ter o RMA e no caso do Coil Wine que você está perguntando em específico nós mostramos a placa funcionando sem Coil Wine em outros computadores para mostrar que não é um problema proveniente então o que acontece se a gente não conseguir comprovar ao cliente que aquela placa em outro computador não teria Coil Wine ela vai ser trocada muitos casos já foram trocados e muitos casos a gente já mostrou para o consumidor e os consumidores aceitam pode ser a fonte pode ser a configuração do sistema dele no caso você perguntou outra coisa que é importante é o calor é a temperatura elevada esse é um caso que acontece muito também essas coisas diferenciam um pouco os suportes em garantia por exemplo determinada pessoa chega para a gente e fala olha minha placa está funcionando chega a 88 graus é uma temperatura muito alta e determinado fabricante ou loja pode chegar para a pessoa e falar olha NVIDIA determina que esse chip aí pode funcionar até 94 graus então não é defeito ou mesmo você pode mandar para uma empresa uma loja ou fabricante e ele fala olha eu liguei a placa aqui ela está funcionando você não tem problema nenhum nós trabalhamos de uma maneira diferente em primeiro lugar tentando atender o cliente nós vamos explicar que existem vários fatores que podem influenciar o calor entre eles a T-case que é a temperatura dentro do gabinete que pode estar muito quente e prejudicando o funcionamento correto da placa outra coisa é o VID da placa a tensão original dela que pode ser uma tensão alta ela realmente ser uma placa um pouco mais quente rotação de fan a gente tem o ASIC que é a LICA seria alguma coisa como o desperdício elétrico vazamento elétrico então tem diversos fatores que podem colaborar com que a placa fique mais quente ou não porém é importante saber que se essa placa e esse cliente falar a minha placa está nessa condição e está impraticável a gente vai instruir para que ele envie o produto e vai ser realizado o vídeo mostrando as características do número de série o produto dele rodando os testes severos testes de estresse mostrando se ela pode ou não se ela realmente tiver com uma temperatura acima do normal ela vai ser trocada mas por exemplo muitas vezes a placa chega para a gente e a gente mostra olha estamos filmando aqui numa temperatura de 25 graus nas condições de estresse máxima sua placa agora está funcionando aí a 69 graus 71 graus alguma coisa então a temperatura baixa bastante de acordo com o ambiente com o ecossistema então o importante é que a gente atenda a pessoa mas que ela entenda que essas placas elas podem normalmente chegar a 78 79 até o boost da NVIDIA até na geração passada a gente tinha alguma coisa entre 82,5 e 83 graus como uma faixa de controle que a gente tinha então a gente vai atender também os casos de temperatura mais alta outra coisa você já meio que explicou agora no caso de um cliente enviar o produto para vocês ele falou que tem defeito quando ele chega lá como é que é feito o procedimento para comprovar daqui a pouco que não tinha o defeito isso aí é uma coisa que eu já vivenciei do lado de cá como consumidor de você pegar e mandar um produto e falar que está com defeito e a loja ou o consumidor a loja ou o fabricante falar que não tem defeito então imagine que eu tenho uma placa com defeito eu mando para uma loja ou para um fabricante qualquer o fabricante coloca lá ele não fez os testes adequadamente ele ligou deu tela rodou lá 3D Mark conseguiu rodar não deu artefato fala tua placa está boa manda de volta os procedimentos são gravados todos os procedimentos são gravados que nem expliquei para você então são gravados horas de teste tanto com software específico que nós temos como em jogos geralmente o jogo que a pessoa diz que está tendo problema são gravados benchmarks por exemplo superposition para memória a gente utiliza testes e deixa rodando horas e horas então quando a gente mostrar no vídeo a pessoa vai poder ver que foi testado durante horas e vai poder ver que foi feito um teste bastante severo a gente tem um software também específico que avalia todos os controles todas as funcionalidades da placa então é importante acredito que o consumidor ter essa garantia de que a placa realmente foi verificada realmente foi testada no caso esse procedimento tu grava o vídeo desde a abertura da caixa ele tem desde o unboxing até os testes e isso é importante também porque nós precisamos comprovar para a nossa empresa quando a gente vai trocar então não é só a parte do consumidor o RMA da Galax que é muito elogiado pela própria Galax precisa justificar nós estamos trocando essa placa porque ela está com defeito para a gente não existe o problema de trocar a placa a gente tem que dar a satisfação tanto para a empresa do que a gente está fazendo quanto do consumidor que vai receber a isso a placa nova a última essa aí já põe agora a última pergunta que a gente teria para esse aqui seria qual o procedimento se uma placa tem conserto digamos está com um MOSFET indutor, BGA ela é consertada ou é uma nova? não aconteceu isso uma vez eu fiquei muito bravo com o Samsung S7 quando saiu que eles queriam trocar eu tinha acabado de comprar eles iam consertar eu falei que eu ia arrebentar o celular com uma marreta e colocar na net que eu tinha comprado o produto novo era um produto teoricamente um pouco a prova d'água eu não queria um produto recalchutado aí eles pegaram e trocaram para mim o produto eu acho nada mais justo do que você compra o produto zero e esse produto novo que você comprou você não quer que seja feita alguma operação sei lá de rebaling de troca de MOSFET algum remém algum conserto na placa então a placa ela é trocada somente procedimentos muito simples muito leves que não agridem ao PCB são realizados na placa por exemplo a troca de um LED um funk que está com um barulhinho alguma coisa que não vai causar nenhum problema na placa porque a gente sabe também que quando a gente conserta uma placa ela mantém a mesma garantia então o cara vai pegar vai fazer um rebaling na tua placa ela vai funcionar mas se ela já tinha passado seis meses de uma garantia de um ano ela só vai ter mais seis meses quando você troca o produto você tem uma garantia nova e uma placa nova em seu nome corrigir seu nome eu acho importante falar outra coisa a Galaxy a metodologia que a gente utiliza sem detrimento de nenhuma outra é colocar sobre a bandeira da Galaxy todo o atendimento que está feito eu não gostaria que a chip art respondesse pela minha garantia sem querer falar mal de você entendeu o que acontece é o seguinte nós não vamos mandar para outros locais para outras empresas não vamos querer que nenhuma loja e ninguém responda pela Galaxy quando ele entrar ele está no autorizado a Galaxy é a Galaxy que está respondendo por aquilo então se a pessoa tiver algum problema quem vai estar respondendo por aquilo é a Galaxy eu acho importante ter esse relacionamento até para que ah eu vou mandar para uma lojinha ali mas a lojinha não está nem aí não responde e acaba que a empresa vai ficar a marca vai ficar penalizada eu acho que isso é uma forma até de defender a própria marca porque a gente não sabe que cada loja não se justifica ter aí 500 lojas respondendo por apenas uma marca eu acho que a marca deve responder pelos produtos que ela vende a gente vive bastante problemas nessas questões de marcas daqui a pouco sendo prejudicada porque alguma loja não fez serviço eu acho que cada um está cercado não tem que defender a sua marca é importante falar também que é o seguinte nós temos uma equipe isso custa muito para a empresa nós temos os laboratórios da gente tem os escritórios tem pessoas trabalhando desde a embalagem até pessoas fazendo teste filmando a gente tem toda uma equipe todo o serviço é realizado no Brasil então a gente gasta para isso para o consumidor brasileiro acho que isso é uma forma de relacionamento que é diferenciado bom da minha parte do questionário de perguntas era essa aí não sei se tu quer completar com alguma coisa eu acho que as próprias pessoas aí que estão assistindo devem ter informações de ocorrências que houveram o interesse da gente é vir aqui responder sobre o nosso trabalho o nosso trabalho que nós estamos fazendo e a chip art aí está trazendo um problema à tona que os brasileiros vivem de uma maneira geral em trocentos mil componentes eu acho que é uma atitude muito forte que eles estão fazendo e não tem mais volta isso aí já começou então a Galaxy foi a primeira empresa a vir em breve esperemos que próximas possam vir aqui se não vier a gente tem os questionários que vão ser respondidos por ela e uma coisa muito importante é você de casa que fez alguma garantia da Galaxy precisou de um suporte da Galaxy deixa seu relato nos comentários como você foi atendido como foi o procedimento que o mais importante é o público dar o feedback deles o cara falando ah não é assim não leia os comentários o vídeo não fala por si só os comentários vão dizer mais que o vídeo posso só terminar uma coisa a nossa garantia muitas pessoas ela era de um ano a gente conseguiu aumentar para dois eu gostaria de falar que a garantia ela é válida a partir da nota fiscal da data da nota fiscal então são dois anos da nota fiscal acreditamos que não tem sentido de eu falar a partir de agora toda a nota fiscal a partir da data da nota fiscal a garantia é válida para o consumidor até porque ele não precisa fazer registro ele só vai entrar fazer um ticket gerar um processo de garantia quando der o problema isso mesmo então dois anos a partir da nota fiscal então quem comprou placas de vídeo em 2016 ainda está coberto pela garantia está coberto dependendo do mês que comprou está coberto pela garantia então é isso aí é uma coisa importante e uma última coisa que eu queria falar para vocês é que perguntam garantias de terceiros algumas empresas anulam a garantia de terceiro então o que acontece o Jonathan vendeu lá para o João a placa e o João teve um problema quando a placa foi para as mãos dele o que acontece é o seguinte a nota fiscal vai estar em nome do Jonathan eu recomendo a todas as pessoas que compraram uma placa da Galaxy que peçam alguma forma de recibo e de autorização para que se ocorrer algum problema ela tenha isso porque vamos supor que a gente precisa fazer um reembolso para essa pessoa não tem a placa em estoque algum problema a gente precisa cumprir a lei do consumidor a gente precisa reembolsar a pessoa nós sempre reembolsamos o valor corrigido quando existe a necessidade ou uma exigência ou por qualquer razão que seja obrigatório um reembolso eu estou dando um exemplo não tem cabimento eu reembolsar João com a nota fiscal eu não consigo nem justificar a empresa então é importante que exista um relacionamento do último comprador uma documentação para o último comprador então isso é outra coisa importante isso é um exemplo no caso você está dando resumindo um pouco você comprou uma placa dividida na Chipart o Eric comprou uma placa dividida na Chipart o Eric revendeu para o amigo dele esse recibo da venda do Eric para o amigo dele faz o recibo pega uma um documento de identidade alguma coisa para ele estar fazendo essa venda para você por quê? até para proteger o próprio comprador original porque eu não sei se a placa foi roubada então às vezes a gente pode receber um produto que o comprador o dono da data fiscal não está de acordo com aquilo senão depois você tem que entrar em contato com quem você comprou para abrir um procedimento de garantia então do nosso próximo é só tentar agora para a próxima série de placas de vídeo tentar três anos de garantia que a gente vai tentar brigar mas é muito difícil porque as coisas no Brasil são muito difíceis e é muito custoso o procedimento mas a gente vai tentar não posso prometer para vocês mas é um spoiler já então estamos tentando para a próxima série foram muitos problemas pessoal vocês não sabem como que o mercado vocês sabem o quanto que subiram placas de vídeo o quanto subiram memórias quanto que a mineração influenciou quantas coisas tiveram envolvidas nesses últimos tempos então a gente vai procurar fazer o melhor possível para atender a todos bom pessoal então é isso aí deixa seu feedback nos comentários sobre o RMA da Galaxy se você já usou deixem os comentários que o Ronaldo vai estar ligado em todos vai estar respondendo vocês aí também eu tenho um canal acho que grande parte do seu público não conhece eu tenho um canal que chama Teclab e também tem um grupo lá Teclab Extreme P6 no Facebook tem muito comentário muito tema sobre isso daí se você quiser participar lá será bem-vindo é isso aí então é isso aí pessoal muito obrigado deixe seu like se inscreva não perdeu nenhum vídeo valeu